Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Música Nem só me falto eu, senhora, na minha vida Do choro digo que é meu e dou-o por mim já nascida Trago fada no meu canto na minha alma Vem guardado Por dentro do escudo Eu procuro Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Meu fado